Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein E quem querendo beat, acertando, zerado e headshot Eu vou botar, vou socar na xerequinha se parar Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava pra abrir, tava sentando com o popô Então trava, trava, então trava Ela vive me xingando, isso que é foda Mas não vive sem mim, ela ama minha piroca Então tome, 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 Baby, don't you wanna go and dance? E quem querendo, bitch? Acertou o Ferrari Headshot Eu vou botar a voz socrã na xeré que ia se parar Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a barra B, tava sentando com o popô Então trava a barra B, tava sentando com o popô Ela vive me xingando, isso que é foda Mas não vive sem mim, ela ama minha piroca Então tome, tome, tome Tome, tome, tome